Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sabe o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora. Jequitioia, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio, Doce, Vale do Lítio, na faixa da Zona da Mata, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem, vem, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Falou certinho, Massulo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! No, terça-feira, 7 de maio de 2024, o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, no Pico da Bituruna, mostrando aquilo que chamamos uma panorâmica de GV. Essa imagem é a panorâmica de GV. Mostra a cidade por completo, né? É, viva governador Valadares! Tem também imagens da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, e ao fundo, ela, a Pedra Negra, a Bituruna! Passei ali hoje na ponte de manhã, viu, La Mania? Pra ir e pra voltar, né? Até que tava razoável, tava muito cheio, não. É, por volta do 17h, 16h30, aí que o pau quebra, né? É, a Pedra Negra é minha paixão, a temperatura pode chegar a 34 graus, a umidade relativa do ar varia entre 50 e 91%. Viva governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar! Ó, e o balaio tá cheio, ó!